Fala turma, olha a gente aí para mais um vídeo aqui no canal da TechWatts e hoje eu estou aqui com o modelo Mibro X1 e eu vou mostrar as principais funcionalidades que você vai encontrar aí no modelo Mibro X1 e antes de mais nada já curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro aí das novidades dos smartwatches e bora lá o que interessa, então está aqui o nosso Mibro X1 aí da Mibro, ele vem nessa caixinha bonitinha que vocês estão vendo o principal ponto positivo aqui desse modelo, tá galera, é justamente aí a média de duração de bateria dele, tá que ele vai aí até 14 dias, tem a certificação aí de resistência água de 5 ATM que é até 50 metros de profundidade tem uma tela aí AMOLED, tá, então um modelo muito bacana aí da Mibro e para quem não sabe essa marca Mibro ela pertence aí a Xiaomi, tá, então está aqui o reloginho muito top, olha só os detalhes dele a pulseira você consegue trocar, tá, é uma pulseira aí de 22 milímetros se eu não estiver enganado depois eu dou uma confirmada aqui, tá, então ela troca que é esses, é, no estilo de pino, tá, só tirar esse, pressionar aqui e ela já vai soltar, uma pulseira de silicone bastante confortável, olha aí, ó tem um reloginho muito bacana com uma tela aí AMOLED, ó ele tem esses dois botões que vão ser funcionais, ó, dois botões funcionais vai receber mensagem de WhatsApp, Facebook, Instagram e de outros aplicativos aí também, ó essa é a telinha dele, bastante bacaninha, tá essas watch faces você consegue trocar, ela tem várias opções de watch face diferente e também consegue baixar novas watch faces, inclusive tem vídeo aí na descrição ensinando aí como é que faz, tá, é, consegue também colocar foto, ó e também ele tem aqui na tela principal dele, calma aí opa, atalhos rápidos, tá, então você arrastou o dedinho aqui pro lado, ó deixa eu voltar, arrastou o dedinho aqui pro lado ele vai ter alguns atalhos rápidos, ó, onde vai mostrar o tempo nível aí de batimento, se você já quiser acessar SPO2, aí tem aqui as atividades aí que você já fez passos, é, quantas calorias que deu através desse passo, tá e muito mais, é, funcionalidades arrastou aqui pra baixo, ó, ele vai mostrar também é, configurações rápidas, tá e se você quiser ir direto pra configuração, você já tem a opção aqui, tá e, ó, aqui pra cima, arrastou o dedinho pra cima é onde vai ficando as mensagens, olha só como que aparece a, o desenho aí do WhatsApp quando vocês recebem então mostra o desenho aí do aplicativo que vocês estão recebendo e, ó, você consegue ler as mensagens com ele, tá clicou nesse botão, ele já vai direto aqui pro menu onde vai ter, é, os aplicativos de funções, tá que ele vai realizar e nesse outro botão ele vai direto pra atividades físicas turma, pra quem gosta aí de atividade física esse modelo aí é uma ótima pedida porque ele vai ter um monitoramento aí bacana, tanto de saúde quanto das atividades mas aviso aí que ele não vai ter o GPS, tá então pra quem busca um smartwatch aí pra não utilizar o relógio, o celular quando estiver fazendo atividade esse daqui já não vai atender então vou mostrar aqui as principais funcionalidades, tá então ele tem aqui, ó, esportes tem mais de 38 atividades físicas diferentes, tá deixa eu mostrar aqui, ó as principais aqui você já encontra caminhada, corrida, bike então você já vai encontrar dados de exercício que ele vai ficar mostrando aí as suas atividades que você praticou durante a semana frequência cardíaca, oxigenação no sangue monitoramento, relatório do sono, tá então ele vai marcar aí como que foi o seu sono pressão aqui é um relatório da do monitoramento aí da pressão que você vai fazendo o aplicativo aqui de respiração, tá que ele vai, seria um aplicativo pra relaxar, tá então a maioria de alguns smartwatches estão saindo com esse aplicativo esse daqui, ó, MET é um resumo aí das suas atividades que vai ficando registrado aqui também música, onde você vai conseguir dar pause, play e ir para a próxima música no caso tem que estar tocando no seu aparelho celular, tá seja Spotify e outros aplicativos de música ele tem aqui o temporizador tá, é, vai ter também aqui, ó encontrar o telefone, quando você clica aqui e ele estiver conectado no seu telefone ele vai, é, vai fazer barulho o seu telefone às vezes a gente perde ele pela casa e aí fica fácil de encontrar as mensagens, né, que é as mensagens dos aplicativos que vão chegar cronômetro, calculadora, clima onde vai mostrar aí como que tá a temperatura aí da sua cidade olha aí que legal aí ele mostra aqui também, ó as configurações, né, as configurações do relógio, ó então ele tem bastante coisa pra levantar o pulso quando, é, acender a luz, né quando você levantar o pulso definição, é, de de luz, né luminosidade tempo de desligamento lembrete de saúde tem vários avisos que você consegue configurar nele, ó configuração de linguagem e modo de vibração modo não perturbe modo de escurecimento, eu acho não, de economia de bateria, turma aí tem aqui bastante coisa opção de desligar, reiniciar sobre o relógio e restauração de fábrica, tá então, ó essas aí são as principais funcionalidades dei um apanhado aqui do relógio só pra mostrar aí as principais funções aí que ele faz, tá e a gente vai fazer um vídeo mostrando aí o aplicativo dele também pra vocês, beleza valeu e até o próximo vídeo